Se comparar com tudo que está fora faz a gente se perder muito mais do que se encontrar Quando eu só olho para fora, eu deixo de me perceber Eu começo num processo de comparação Pode ser uma pessoa que eu ame, que é da minha família, que eu gosto de muito Como pode ser uma pessoa que eu nunca conheci, mas que eu admiro da internet Fica se martirizando porque tem um jeito certo E nunca é o meu, né? Nunca é o meu jeito É sempre algo que alguém disse Eu preciso deixar de querer ser o que a vida falou que eu deveria Ou o que eu inventei que deveria ser o certo E admirar uma pessoa não significa que você quer ser essa pessoa Significa que eu estou feliz com o que sou e admiro outra pessoa O outro ser, o outro projeto Eu não preciso me transformar na outra coisa para admirá-la E também não querer que o outro faça do jeito que eu quero que seja o certo Simplesmente eu me liberto e liberto o outro Para cada um viver a sua maneira dentro do seu processo de aprendizado Se Deus fez tudo certo, ele não ia errar em mim Ele não ia errar em você Isso não existe Eu é que não estou conseguindo enxergar essa perfeição que sou E aí Abertura